Como eu tinha prometido, eu vou começar a gravar agora dela lavando as roupas coloridas e vou terminar a tarde. Ela tá no nível 2, não, ela não acionou. Deixa eu dar uma chacoalhadinha no sexto que ela já aciona. Acionou. O programa eu vou utilizar o jeans pra lavar roupas muito sujas, pra lavar roupas do dia a dia. É, não vou querer nenhuma das opções adicionais e vou dar o início. Bom, pra lavar essa carga, eu vou pegar ali os produtos. É a mesma água que eu tava utilizando, gente, pra mostrar pra vocês as agitações. Já sei, eu vou utilizar o Amutrouges. Eu falo que é o Amutrouges porque ele tem o mesmo cheiro do Amutrouges. Vou colar ele. E foi uma tampa bem gelinosa, até escorrendo. Um sabão ótimo mesmo. Ele lava bastante roupa com uma tampinha. Eu coloquei uma tampa pra esse tampa de roupa, mas foi muito sabão. Porque tem um short meu aí que tá bem cardíaco. E de amaciante, pra matar a saudade, o único da categoria que presta, que é o Baby Soft Toque Envolvente. É o único que presta, porque a linha do Baby Soft tem um pedaço de bosta de amaciante. Eu fico impressionado. Mas esse foi o único que a Baby Soft fez que presta. Uma tampa. Duas tampas. Três tampas. Quatro tampas. E a queda. Então, gente, coloquei quatro tampas e uma queda cortosia. Aí o que não coube no dispenser, que foi só um tiquinho, eu peguei e toquei um pouquinho aí dentro da lavadora mesmo. Mas tudo bem. Só um pinguim de amaciante não vai fazer diferença. Então, gente, agora ela vai fazer o molho e volto com vocês, depois que eu chegar da escola. Vou deixar a máquina desligada, ó. Já vou desligar ela agora. Desliguei. Depois que eu chegar da escola, eu continuo o ciclo com vocês. Até logo. Eu voltei, como eu havia dito. Me desculpem que o vídeo vai sair tarde. Eu tava na escola, fui abrir o cadeado da minha bicicleta e a chave do meu cadeado quebrou. E aí, então, tive que ficar lá esperando meu pai chegar para arrebentar o cadeado pra mim. Só que no final eu consegui arrebentar o cadeado sozinho, deu um puxão na minha bicicleta, um tranco e ele arrebentou. Bom, a consa já tá aqui na última etapa, eu pausei ela. Programa jeans nível 2, com o mesmo sabão. Não adicionei uma gotinha a mais e nem uma gotinha a menos. Do jeito que tava. Na hora que eu cheguei da escola, ela ainda tava desligada. Bom, a gente tá aqui, coloca o ímã. Iniciei a lavadora. Esse é o programa jeans, que tem uma agitação fraca, só que a amplitude é bem longa. Eu prefiro jeans pra lavar roupas encardidas. Essas são os programas com turbo, com uma agitação forte, só com uma amplitude menor. Então, pra essas roupas, eu vou usar o jeans. Usar não, né? Já tô usando. O maciante, como eu tinha mostrado, é o Baby Soft Toque Envolvente, que é o único que presta da linha Baby Soft. É o mesmo que presta da linha Baby Soft. Não pegando aí um pouquinho de fiapo. Porque esse nível é como se fosse o nível 1 reajustável, porque o 2 não é. Mesmo ela estando perto do 2, tá mais perto do 2 do que pro 1, tá mais tipo 1 reajustável. Tá? Tá bem suja. Lá eu vou também a cinza. Não tá numa cor de água normal. Então, gente, eu vou ativar a dupla enxágua. Pra na hora que ela for começar a encher o enxágua, pra ela encher com a válvula do sabão. Aí, depois, quando já tiver uma determinada quantidade de água no fundo, eu tiro o duplo enxágua e ela vai com a válvula do amaciante, como se fosse o segundo enxágua. Mas ela vai fazer só um, porque, ó, não tem sabão em excesso nessas roupas. Três minutos e trinta e seis. Agora ela parou e ela já vai drenar. Quando ela para, ela já começa a drenar. Então, quando ela entra na última etapa, ela bate, bate direto e depois drenar. Só o rápido que não, que é um programa rápido, aí ela bate um pouquinho, faz um molho e bate mais um pouco e já solta. É uma agitação no rápido, um molho, uma agitação e drenar. Nos demais programas normais que tem de categoria o molho, esqueci. O molho curto e o molho longo, ela faz os molhos nesse período, de molho curto e molho longo, passa pra agitação, bate uma vez na agitação e drenar. O molho curto e molho curto e molho curto e molho curto. O molho curto e molho curto e molho curto. Então, gente, vou deixar ela colocar um pouquinho de água no fundo, pra tirar o sabão que tá no fundo do tanque. Ó, já tá bom de água. E eu coloco ela pra drenar. Então, gente, como eu tinha dito, ó, com a tecla dupla enxágua, ela enche com a válvula do sabão. Depois eu vou desativar o dupla enxágua e ela passa pra válvula de cá. Aí ela solta o amaciante. Então, ó, agora que já tem água aí, ó, vou desativar a tecla. Desativei a tecla e agora a reativei. Agora, ó, a água com o amaciante, ó, ela desce. Aí a válvula desvia e joga a água do outro lado. Volto com vocês quando ela já estiver cheia, prestes a agitação. Até logo. E aí, ó, já ficou bem claro que o sininho é muito bom. E aí, ó, a água não foi suficiente. Então, por isso que eu fiz o extra baixo reajustado. Porque o baixo fica muita água. Aproveitei também pra colocar um pouquinho mais de amaciante. Agora tem amaciante. Aqui eu consigo sentir o cheiro do amaciante. Eu identifico. Eu identifico se tá bom de amaciante, gente, pelo cheiro. Se não tem cheiro, não tem amaciante. Então, ó, o extra baixo reajustável. No vídeo na capa eu deixei nível 1, nível 2. Que tava perto do nível 2. Ó lá, ó. Já tá perto do segundo furinho. Quando tá perto do segundo furinho, eu já aproximo o pré 2. Vou deixar a centrifugação normal. Não quero mais seca. Se fosse a color mark, tinha que colocar a centrifugação curta. Porque senão também a roupa sai seca. Tanto que ela se entrefuga. Não quero mais seca. Então, a gente agora, ó, começou a drenar. O filtro, ó, a água não atinge, não pega uma bolinha de fiato. E se fosse também um nível que atingisse, ele ia catar só um pouquinho. Porque esse filtro de plástico, ele não funciona. Essa máquina tem filtro só pra dizer que é filtro, mas não filtra coisa nenhuma. Aliás, filtro é filtro, só que ele não consegue segurar a sujeira. Os fiato, né? Liberei a boia. E volto com vocês na centrifugação. Ó, já engrenou. O cesto já tá livre. Pronto pra centrifugação. Então, gente, eu tirei o ímã aqui. Que ela tinha começado a desentrofugar, eu desliguei ela pra vocês verem. Desliguei não, tirei o ímã. Desliguei não, tirei a corrente. Desliguei não, tirei a corrente. Trata nossas Singh Maravilha Me parece que é falei uma coisa real内ca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.